Bom dia gente, hoje eu vou fazer compra, porém antes de eu fazer compra, eu tava aqui no meu notebook né E uma amiga minha me indicou esse canal aqui ó, da Cici Cidinha gente E eu gostei muito da história dela gente, ela contou uma história um pouco sofrida Que foi engravidar, ter uma filha prematura gente, ela é de São José dos Campos E eu queria muito gente, que você fizesse essa mesma coisa aqui, esse mesmo ato aqui ó Simples, rápido e prático que eu vou fazer, tá vendo no canal dela ó Que é me inscrever e ativar o sininho gente Os 10 primeiros pessoas que fizer isso aqui, ela vai me mandar pra mim, tá bom? Por escrito, quem faz essas 10 pessoas eu vou tá mandando um beijo no próximo vídeo Então ela é muito maravilhosa gente, agora mesmo ela tá fazendo um vídeo montando O tudinho, deixa eu ver aqui se eu acho o vídeo Ela tá montando gente, a cozinha dela toda rosinha gente, que era o sonho dela ter uma cozinha toda rosa Aí ela tá montando tudo Aí eu achei muito fofo da parte dela, porque muita gente diz Eu achei uma mulher dessa idade fazer... Mas gente, a gente tem que fazer o que a gente se sente bem E ela tá fazendo o que se sente bem, que é montar a cozinha dela toda rosa aqui ó A decoração da cozinha toda rosa aqui ó Então é muito especial mesmo o canal dela gente, você vai lá, faz esse mesmo ato que eu fiz Se inscreve, compartilha e os 10 primeiros vai tá beijo aqui no meu canal, tá bom? Oi, oi meus amores, boa tarde amores Olha o cabelo da pessoa como tá destruído, eu tô achando que eu tô bonitinho Gente, se vocês podem ver, já tô aqui gente, no atacado Pra comprar gente, a primeira fazenda na verdade né A primeira compra da casa nova gente Vou fazer a primeira compra da casa nova e vou mostrar a vocês o que é que eu vou levar, tá bom? Minha filha tá aqui ó O macarrão primeiro Macarrão né? Aí minha filha tá aqui gente, pra me ajudar E conforme eu for pegando eu vou mostrando a vocês Não sei gente, se eu vou botar, vou gravar assim muito eu falando Porque como vocês podem ver, eu acho que o mercado pra fazer Os YouTube é parar de gravar, eles estão botando música agora Tô vendo Aí pra fazer os YouTube é parar de gravar, eles estão botando música agora Aí essa é a música que me ferra Mas aí eu vou ver se eu consigo gravar um pouquinho sem música rapidinho pra vocês, tá bom? E também hoje a gente vai lá na casa nova e mostra tudo pra vocês Bora lá Que hoje é dia de? Compra Bora lá Bora lá gente Prontinho amores, aproveitei aqui que eles abaixaram a música Já peguei aqui ó Alguns produtinhos de limpeza Mostra aqui a vocês ó Já peguei que boa Sabonete Barbeador Desinfetante Multiuso Peguei também esse amaciante aqui também Agora gente Eu vou ver aqui Vou ver se precisa sabão Porque teve um dia que eu comprei dois sabão De 500ml Ou é meio quilo que se chama Não sei, 500 gramas Aí eu comprei E eu acho que não precisa Se precisar Na hora eu passo aqui e levo Mas hoje eu acho que eu não vou levar sabão não Acho que vai ser de limpeza Vai ser só isso Minha mãe tem mais lá em casa E por enquanto é só Ah Eu tava me esquecendo Eu tenho que passar na parte da bucha Tenho que ver uma bucha Porque a bucha que tá lá em casa Que a gente tava lavando Super atentinho Não vai levar pra casa nova Então eu tenho que ver a bucha Eu tava também Eu tava vendo também Gente Essas pedrinhas aqui Só que não tem Do cheirinho que eu gosto No valor barato Tá vendo? Não tem Aí eu não vou levar Essas daqui não Porque essas daqui O cheiro não exala não Aí eu vou Levar só essas mesmo Depois Com o tempo Eu venho aqui e olho Se tem a do cheirinho Que eu gosto Mas é isso Vou pegando aqui as coisas E vou mostrando tudo pra vocês Tá bom? Agora eu vou ver a bucha Pra vocês do que eu já peguei Eu já peguei Três quilos de arroz farboizado Um quilo de arroz integral Dois de feijão Um de sal Ah sim Ou de sal o que? De farinha Peguei quatro leites desnatados Que agora a gente vai em casa Como eu entrei na dieta Entrei, né? Entre aspas Que eu tenho que voltar Agora a gente só tá bebendo Desnatado Aí comprei Comprei não, né? Peguei esse aqui Ih, gente Foi até bom Eu ter mostrado a vocês Isso Porque eu esqueci De pegar o açúcar Mas o bom Que eu vou passar por lá Agora eu tô aqui Na parte do leite Em pó Que eu também vou levar um Vou ver o valor aqui E minha filha Tá bebendo achocolatado dela Né, mãe? Tá aí tomando achocolatado dela E eu vou ver Talvez eu leve da marca CCGL Que é a marca que eu mais tomo Mas eu não sei Porque a Interlac Não A Interlac Também tá caro Mas a CCGL mesmo A Interlac Tá de 3 reais Gente, eu tenho cisma Com Aqueles leites Que tem muito ar Dentro Eu tenho cisma Aí eu só pego Os mais concentrados É o certo Eu pego assim, ó Viu? Bote aí dentro Assim, ó Eu só pego assim, ó Agora se eu pegar assim Cheio de ar Tá vendo? Assim eu não levo Assim eu não levo Eu não sei Minha mãe que me ensinou isso Minha mãe disse que tem menos Eu aceito Ela me ensinou desse jeito, gente E eu toda vez que eu venho no mercado Eu faço isso Igualzinho a ela Mais, Ana Aí toda vez que eu venho no mercado Eu faço igual a ela A mesma coisa É toda vez Toda vez Eu tenho que procurar um Que esteja bem concentrado assim, ó Aí eu vou levar um desse Só Eu ia levar, gente É chocolateado Mas só que com a minha irmã também Tá precisando entrar em uma Entrar em uma reeducação alimentar também rigorosa Eu vou aproveitar, né Que lá em casa vai estar todo mundo no ritmo E vou botar ela também Agora deixa eu abrir aqui pra minha filha Querendo ou não Ela bebendo essas porcaria Mas tudo bem É pra ficar quieta E eu conseguir fazer essa compra direitinho Agora deixa eu pegar o açúcar E já já eu volto Pra mostrar pra vocês pegando mais coisas E quanto vai dar essa compra Tá bom? Bora lá Olha lá, amores O tanto de coisa que eu já comprei Ficou essa pirâmide aqui Porque minha filha tava sentada aqui, ó Mas aí eu já peguei bastante coisa E até coisa que não devia pegar, né Agora eu tô vendo aqui já Algumas carnes Eu peguei esse daqui Gente, eu peguei Isso aqui é o de yakisoba, véi Eu nunca comi miojo de yakisoba Aí peguei massa pra sopa também Que na minha dieta tem sopa E... Deixa eu virar vocês E eu vou botar, gente Fortissimamente nessa dieta, viu? Fortissimamente porque Eu tô vendo que a gordura já tá começando a aparecer Então pra mim Se tá aparecendo Eu vou começar a entrar firme e forte Agora eu só vou ver aqui Bora ver, bora ver, bora ver Minha filha já tá querendo fumandar aqui tudo Vou pegar uma manteiga, gente Aqui, ó Pra fazer bolo Melhor, vou pegar duas Porque pra comemorar eu comprei massa de bolo Ah, né? Eu comprei massa de bolo Então Vou pegar duas Porque aí já me ajuda A fazer o bolo da comemoração Do primeiro dia Ou primeira noite Na casa nova, né não? Tira a mão Isso aí Aí minha filha já tá aqui, ó, gente Olha aqui Olha que negócio Ó Já que tá me ajudando Ah, sim, gente Deixa eu ver aqui uma coisa Ó, vou pegar o que é de peito De frango Da satia Ele tá de Aqui, um quilo Dez e noventa e oito Vou pegar logo um Eu também vou ver sobrecoxa ali Que minha mãe gosta de fazer Bisteca A gente não tá comendo Olha, gente O ovo Aqui tá esse valor Talvez eu pegue um Mas só lá no final Porque senão vai amassar todo Aí vou pegar a polpa também Porque na casa nova Não vai entrar repigerante Eu creio no nome de Jesus Porque eu falo isso E depois entra Olha o botão Eu vou pegar Vergonha na minha cara E não vou deixar entrar repigerante Essa sobrecoxa aqui Tá de Nove e oitenta Feche, filha Só que eu não tô achando Muito bonitinha, não Eu tô achando pouca Eu tô achando pouca Então eu não vou pegar não Vou ver se tem frango moído O frango que minha mãe gosta Aí eu vou ver Ou então eu vou pegar esse aqui Da assadinha Eu tô achando que tá mais gordinha Olha lá Eu acho que os dois tão pequenos Olha por aqui Fecha aqui, mãe Eu tô achando Olha a mão Eu tô achando os dois pequenos Gente Olha A sobrecoxa Apesar que essa Não, essa daqui tá de nove e pouco Mas não vale a pena não Vou ver a vida atual Das outras marcas E já já eu volto Pra mostrar a vocês A compra da casa nova E hoje a gente ainda vai lá Minha mãe já deve tá doida Me esperando Mas vai ser rápido Aqui eu já tô quase terminando já Bora Pronto, amores Comprei Comprei não, né Ainda vou pagar Mas já tô aqui no caixa Pra pagar A compra finalizada, gente Olha o carrinho Como tá Até que não tá tão cheio, não Teve uma vez que a gente fez mais compras Mas aí agora a gente já vai passar E quando eu terminar Que eu tiver no Uber Eu vou pra vocês Quanto é que deu isso tudo Tá bom? Olha lá, amores A quantidade de coisa que eu comprei, gente E eu fiquei impressionada com o valor, viu Deu até mais barato do que eu imaginava Deixa eu ver se a câmera foca Ela não quer focar, gente Ela tá de brincadeira com a minha cara Mas deu R$250,34 Tá aqui, ó Focou agora Tá vendo isso tudo que eu comprei, ó Ainda comprei umas besteirinhas Tá vendo? Que é qualidade de comprar na tua casa Agora, gente Eu vou pra casa Virar vocês assim Eu vou pra casa Eu vou pedir aqui, ó Aqui eu tô com a O coisinha da câmera Agora eu vou guardar a câmera Vou pra casa Vou chamar o Uber aqui E a gente vai lá pra casa nova Limpar logo ela Deixar tudo organizadinho Porque amanhã de manhã a gente se muda Tá bom? Partiu, bora lá Minha filha tá correndo picota Deixa eu pegar essa criança Que eu já vou Voltei, amores Já curtiu lá o canal da Cidinha Eu já tô aqui, ó Eu já tô assistindo o vídeo dela Essa maravilhosa, gente Já vou curtir E também já vou compartilhar, gente Porque um sonho tem que ser compartilhado, né E o sonho dela é aqui, ó Fazer a cozinha dela toda rosinha Então é uma maravilha Eu tô amando ver a alegria dela, gente Vai lá, se inscreve também Amores, voltei depois da compra Pra lá, gente Como já tá o meu cantinho da bagunça Cheio de caixa Aqui também Cheio de caixa Caixa, caixa, caixa Tudo cheio de caixa, gente E eu falei pra vocês no vídeo de compra Que eu ia lá na casa Fazer uma limpeza e tudo Só que, gente Ai, tem tanta coisa pra resolver aqui Que acabou nem dando pra gente ir lá Então, amanhã, gente Como a hora já é o dia da mudança Aí eu volto aqui E gravo pra vocês a mudança E depois gravo a limpeza Então serão dois vídeos em um dia só, né Mas é isso, gente Agora eu vou me descansar Porque a minha cara é de cabada Opa, aqui A olheira da pessoa pra lá Tá parecendo que a pessoa fumou uma coisa De tão preta que tá minha orelha De tão olheira De tão cansada que eu tô Aí essas coisas vão ficar aqui na caixa mesmo Que vai junto com o carreto E é isso, gente Vou dormir logo agora Volto a sala pra despertar bem cedo Pra ajeitar Ajeitar as últimas coisas, gente E espero que vocês tenham gostado do vídeo Da primeira comprinha pra casa nova Deixe seu like Compartilhe e divulgue, gente Se você vê eu um pouco assim Desanimada No final desse vídeo É porque eu tô muito cansada Mas é isso Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau